Bruno Marrone e Diego de Torogo Mas tô correndo dessa briga, hoje não tem vilão, hoje não tem vítima, não tem plateia, não tem vivida Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Primeiramente guardo suas armas Já me machuca tanto suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte São dois corações disputando quem é o mais forte Eu tô gravando esse áudio pra dizer que não dá mais E a gente vai terminar de vez Espera, vou começar outra vez Eu tô gravando esse áudio pra dizer que não dá mais Eu tô gravando essa saudade de você Eu tô gravando esse áudio pra dizer que não dá mais Eu tô gravando esse áudio pra dizer que não dá mais Eu tô gravando esse áudio pra dizer que não dá mais Eu tô gravando esse áudio pra dizer que não dá mais Eu tô gravando esse áudio pra dizer que não dá mais Eu tô gravando esse áudio pra dizer que não dá mais Eu tô gravando esse áudio Pra dizer que não dá mais Você anda muito ausente E eu já tô ficando louco Peraí, vou começar de novo Eu tô gravando esse áudio Pra dizer que não dá mais Pra aguentar essa saudade de você Pra entender o quanto ainda te quero Eu tô jogando orgulho fora Chego aí meia hora Pra acabar com esse clima Você vai ver Eu tô falando sério Eu tô gravando esse áudio Pra dizer que não dá mais Pra aguentar essa saudade de você Pra entender o quanto ainda te quero Eu tô jogando orgulho fora Chego aí meia hora Pra acabar com esse clima Você vai ver Eu tô falando sério Áudio enviado com sucesso Tô parado aqui na BR Num boteco de beira de estrada Celular sem sinal de internet A saudade hoje tá bloqueada Aqui Bebe cerveja no copo de requeijão Lugar perfeito pra quem tá sem coração E a trilha sonora dos abandonados É por conta do fulano e o seu ciclado E quando toca a pisadinha Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida E quando toca a pisadinha Esse toquinho, pisa um dia Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida A deslamada pisa E pra cantar a pisadinha mais estourada Raíssa e a rodada Tô parado aqui na BR Num boteco de beira de estrada Celular sem sinal de internet A saudade hoje tá bloqueada Aqui Bebe cerveja no copo de requeijão Lugar perfeito pra quem tá sem coração E a trilha sonora dos abandonados É por conta do fulano e o seu ciclado E quando toca a pisadinha Esse toquinho, pisa um dia Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida E quando toca a pisadinha Esse toquinho, pisa um dia Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida E quando toca a pisadinha Esse toquinho, pisa um dia Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida A deslamada pisa Vai pisar no raiz, sai a rodada Diego Vitoru, tem estoura Pisa no pisadinho Segura raiz Celular não é lugar pra terminar Quando começou foi mão na nuca e boca no ouvido Bem de pertinho Tá online é diferente de tá perto De estar é diferente de falar ao vivo Há duzentos por hora, acordando a esquina Perco a minha habilitação Mas não perco o amor da minha vida Abre a porta, senão eu acordo Os vizinhos com a buzina Fala que acabou na minha cara Frente a frente, cê não fala Que que foi que cê calou Seu coração não tem palavra Minha presença, meu cheiro, minha boca te trava Fala que acabou na minha cara Frente a frente, cê não fala Que que foi que cê calou Seu coração não tem palavra Minha presença, meu cheiro, minha boca te trava Amar que é bom, nada Vai, vai, vai Chora, gaitei A duzentos por hora contando a esquina Vem com a minha habilitação Mas não perco o amor da minha vida Abre a porta, senão eu acordo Os vizinhos com a buzina Fala que acabou na minha cara Frente a frente, cê não fala Que que foi que cê calou Seu coração não tem palavra Minha presença, meu cheiro, minha boca te trava Fala que acabou na minha cara Frente a frente, cê não fala Que que foi que cê calou Seu coração não tem palavra Minha presença, meu cheiro, minha boca Fala que acabou na minha cara Frente a frente, cê não fala Que que foi que cê calou Seu coração não tem palavra Minha presença, meu cheiro, minha boca te trava Paraca que acabou na minha cara, frente a frente Cê não fala o que foi que cê calou Seu coração não tem palavra Minha presença, meu cheiro, minha boca te trava Minha maquemão mata O freezer tá marcando o menos quatro Tá todo mundo alegre e eu grilado O que é que eu tô fazendo aqui? Passou da meia-noite, ainda não bebi É que eu vi promessa pra parar A ver se você volta, mas não dá Eu encaro a garrafa, ela me encara, não tem jeito É questão de segunda, eu vou mandar ela Se eu não beber, eu fico antissocial Se eu ficar só, o povo vê que eu tô mal Como é que eu vou ligar pra ela com a voz normal? Se eu já acostumei jogar a culpa no meu grau Se eu não beber, eu fico antissocial Se eu ficar só, o povo vê que eu tô mal Como é que eu vou ligar pra ela com a voz normal? Se eu já acostumei jogar a culpa no meu grau A culpa é do meu grau É que eu fiz promessa pra parar Pra ver se você volta, mas não dá Eu encaro a garrafa, ela me encara, não tem jeito É questão de segundos pra mandar ela no peito Se eu não beber, eu fico antissocial Se eu ficar só, o povo vê que eu tô mal Como é que eu vou ligar pra ela com a voz normal? Se eu já acostumei jogar a culpa no meu grau Se eu não beber, eu fico antissocial Se eu ficar só, o povo vê que eu tô mal Como é que eu tô mal Se eu já acostumei jogar a culpa no meu grau Se eu não beber, eu fico antissocial Se eu ficar só, o povo vê que eu tô mal Como é que eu vou ligar pra ela com a voz normal? Se eu já acostumei jogar a culpa no meu grau A culpa é do meu grau Foi com o memória o dia que me sobe no meu grau Foi o nosso que chamou Faz barulho Faz barulho Faz barulho Faz barulho Faz barulho Do copo eu vim Do copo eu voltarei Você sabe a diferença entre o clima e o tempo O clima é o que nós dois não temos O tempo é o que nós dois perdemos Onde é que eu tava? Com a cabeça quando abandonei as garrafas Por você que por mim não se importa Mais um bom solteiro sempre a balada torna É que do copo eu vim Pro copo voltarei Tava com o pé no amor Bebisco, reguei É que do copo eu vim Pro copo voltarei Em terra de balada Quem tá solteiro é rei É que do copo eu vim Pro copo voltarei Tava com o pé no amor Bebisco, reguei É que do copo eu vim Pro copo voltarei Em terra de balada Quem tá solteiro é rei E pra cantar com a gente a rainha Maria Mendonça Aonde é que eu tava? Com a cabeça quando abandonei as garrafas Por você que por mim não se importa Mas um bom solteiro sempre a balada torna É que do copo eu vim Pro copo voltarei Tava com o pé no amor Bebisco, reguei É que do copo eu vim Pro copo voltarei Em terra de balada Quem tá solteiro é rei É que do copo eu vim Pro copo voltarei Tava com o pé no amor Bebisco, reguei É que do copo eu vim Pro copo voltarei Em terra de balada Quem tá solteiro é rei E a gente tá dançando Marília Mendonça A gente tá dançando Se a gente tá dançando Marília Mendonça O que mais? Tá seguindo a sua vida Parece que tá resolvida Posta dos melhores ângulos Suas maiores mentiras Mas foto não é fato não Legenda não é coração Sorrindo em rede social Chorando na vida real Esse copo pra cima não é liberdade O seu superei tá cheio de saudade Da gente Da gente Esse copo pra cima não é liberdade O seu superei tá cheio de saudade Da gente Da gente Qualquer hora cê topa comigo E não se segura Toda mentira tem a pena cortar Esse copo pra cima não é liberdade Esse copo pra cima não é liberdade O seu superei tá cheio de saudade Da gente Da gente Da gente Esse copo pra cima não é liberdade O seu superei tá cheio de saudade Da gente Da gente Esse copo pra cima não é liberdade O seu superei tá cheio de saudade Da gente Da gente Esse copo pra cima não é liberdade O seu superei tá cheio de saudade Da gente Da gente Qualquer hora cê topa comigo E não se segura Toda mentira tem a pena cortar Isso é Diego e Vitor Muito obrigado Vai lá Entregador de flor Para assistência pra isquinha E ela tá chamando de amor Meu coração se acostumou Que de sete em sete dias Eu mando um novo Porque o outro murchou Pra não dar tempo Dela me esquecer Toda semana eu mando um buquê Vou te encher de flor Minha flor Vou te encher de beijos De amor Quero ver você reclamar Quero ver você não me amar Vou te encher de flor Minha flor Vou te encher de beijos De amor Quero ver você reclamar Quero ver você não me amar Vou te encher de flor Eu vou Vai lá Vai lá Vai lá Entregador de flor Para assistência pra isquinha E ela tá chamando de amor E ela tá chamando de amor Meu coração se acostumou Que de sete em sete dias Eu mando um novo Porque o outro murchou Porque o outro murchou Pra não dar tempo Dela me esquecer Toda semana eu mando um buquê Vem prazer Eu vou te encher de flor Minha flor Vou te encher de beijos De amor Quero ver você reclamar Quero ver você não me amar Vou te encher de flor Minha flor Vou te encher de beijos De amor Quero ver você reclamar Quero ver você não me amar Vou te encher de flor Minha flor Vou te encher de beijos De amor Quero ver você reclamar Quero ver você não me amar Vou te encher de flor Eu vou Vou te encher de flor Eu vou Ei, não me julga não O coração sentiu sua falta É que tudo que vai com saudade Um dia volta Por isso eu voltei Pra quebrar de novo a cara Mesmo assim voltei É que seu beijo é golpe e paz Se eu não vivo sem Rodei, rodei Achei ninguém Fez raiva Mas faz falta Fez mal Mas faz gostoso Você é o meu erro Antigo Que eu quero de novo De novo, de novo Fez raiva Mas faz falta Fez mal Mas faz gostoso Você é o meu erro Antigo Que eu quero de novo De novo, de novo Olha o bobo Doidinho Pra ser iludido De novo Olha o bobo Doidinho Pra ser iludido De novo É que você tem o dó De me fazer raiva Mas de fazer falta Ao mesmo tempo Ei, não me julga não O coração sentiu sua falta É que todo quem vai com saudade Um dia voltar Por isso eu voltei Pra quebrar de novo a cara Mesmo assim voltei É que seu beijo é golpe e paz Se eu não vivo sem Rodei, rodei Achei ninguém Fez raiva Mas faz falta Fez mal Mas faz gostoso Você é o meu erro Antigo Que eu quero de novo De novo, de novo Fez raiva Mas faz falta Fez mal Mas faz gostoso Você é o meu erro Antigo Que eu quero de novo De novo, de novo Fez raiva Mas faz falta Fez mal Mas faz gostoso Você é o meu erro Porque eu quero de novo, de novo, de novo Olha o povo doidinho pra ser iludido de novo Olha o povo doidinho pra ser iludido de novo Tá avançando demais, entre vitória e inimigo O meu coração só quer paz, e você vem com esse sorriso Me desamando totalmente, bagunçando a minha mente Eu caio de novo nesse seu campo minado Esse coração tá na linha de tiro e o ombro não aguenta O batom vermelho com o vestido preto, aí você me arrebenta Já tava te esquecendo, é covarde o que você tá fazendo E esse coração tá na linha de tiro e você nunca erra Só com seu sorriso, já ganhou a guerra Aí são todos seus Aí são todos seus E tá avançando demais, entre vitória e inimigo Meu coração só quer paz, e você vem com esse sorriso Que desamando totalmente, bagunçando a minha mente De novo nesse seu campo minado Esse coração tá na linha de tiro e o ombro não aguenta O batom vermelho e o vestido preto, aí você me arrebenta Já tava te esquecendo, é covarde o que você tá fazendo Esse coração tá na linha de tiro e o ombro não aguenta O batom vermelho e o ombro não aguenta O batom vermelho com o vestido preto, aí você me arrebenta O batom vermelho e o ombro não aguenta O batom vermelho e o ombro não aguenta O batom vermelho e o ombro não aguenta Você nem imagina como eu tô ansioso Pro nosso beijo se engoscar de novo Metade de mim é saudade E a outra metade é você Que vontade de te jogar na cama e fazer O amor de primeira daqueles Com gosto de primeira vez Como ninguém fez Metade de mim é saudade E a outra metade é você Que vontade de te jogar na cama e fazer O amor de primeira daqueles Com gosto de primeira vez Como ninguém fez Como ninguém fez Metade de mim é saudade A outra metade é o Diego E é o Diego E aí, só me avisa quando for chegando E aí, só agiliza que meu coração não tá aguentando E aí, tudo ok Nossa cama tá no ponto O calor já deixei, eu tá gelando Você nem imagina como eu tô ansioso Pro nosso beijo se engoscar de novo Canta bem, bem Metade de mim é saudade E a outra metade é você Que vontade de te jogar na cama e fazer O amor de primeira daqueles Com gosto de primeira vez Como ninguém fez Como ninguém fez Metade de mim é saudade E a outra metade é você Que vontade de te jogar na cama e fazer O amor de primeira daqueles Com gosto de primeira vez Como ninguém fez Como ninguém fez Metade de mim é saudade Metade de mim é saudade E a outra metade é você Que vontade de te jogar na cama e fazer E a outra metade é você Que vontade de te jogar na cama e fazer Com a minha falta de água e fazer E a outra metade é você Que vontade de te jogar na cama e fazer E a outra metade é você Que vontade de te jogar na cama e fazer E a outra metade é você E a outra metade é você Que vontade de te jogar na cama e fazer Mas tô cabendo direitinho aqui na cama Mas tô cabendo direitinho aqui na sua cama Vou caber amanhã e na outra semana E na outra, e na outra Eu sou seu mal necessário Oh, manda boa Deixo você me chamar de maturro Foi eu sempre quem ficou em cima do muro E deixo você me apontar o dedo Me jogar com minha falta de apego Nunca tive pontaria pra me apaixonar Mas sei que te soa frio meu jeito de falar E o que me deixa confuso é se submeter A um cara que Deus nem a mais quer pra você Só que entender Vai ver que eu sou aquele seu mal necessário Cachorro ordinário Que tanto você chama Mas tô cabendo direitinho aqui na sua cama Vou caber amanhã e na outra semana Vai ver que eu sou aquele seu mal necessário Cachorro ordinário Que tanto você chama Mas tô cabendo direitinho aqui na sua cama Vou caber amanhã e na outra semana E na outra, e na outra E na outra, e na outra E na outra, e na outra Tô embriagado Tô embriagado outra vez na porta da sua casa É que a bebida tira vergonha da cara Mas não tira você Mas não tira você do coração Não E já passou 60 dias Nada de você Visualiza as minhas mensagens Não quer me esconder Meu corpo chega a tremer Assim Olha aqui O jeito Que eu tô Que eu tô Sentado na calçada Com uma latinha na mão E se eu baixei o nível é com o pé do seu coração Que é confuso demais Não me querem Não me deixem em paz Atenho o telefone Se não vou pular o muro Em outra cama Sem você Amor Nunca mais duro É melhor Não duvidar Abre o portão Que ele chegou Gustavo Lima Gustavo Lima Sobriagado outra vez na porta da sua casa É que a bebida tira vergonha da cara E aí Mas não tira você do coração E já passou 60 dias Nada de você E visualiza minhas mensagens Não quer responder Meu corpo chega a tremer Olha aqui Olha aqui Do jeito Que eu tô Que eu tô Sentado na calçada Com uma latinha na mão E se eu achei o nível é com o pé do seu coração Que é confuso demais Não me querem Não me querem Não me deixem em paz Atendo o interfone Se não vou pular o muro Em outra cama Sem você Amor Nunca mais duro É melhor Não duvidar Duvidar E aí Gustavo Lima Diego Vitorogão Segundo meu parceiro Prazerás, moleque Foi entregado outra vez Na porta da sua casa Quem gostou faz barulho Se você não tivesse beijado todas as bocas da cidade Mais um lugar que eu chego e você tá beijando na boca De olho aberto pra ver se eu reparo mas eu tô de boa Mais uma vez cê não consegue ver que eu não tô nem aí Mais um vexame pro povo falar de você por aí E eu sei o que você tá esperando de mim agora É o mesmo que há dois meses atrás você jogou fora Sinto muito em te dizer Não tem volta Até perigo Se você não tivesse beijado todas as bocas da cidade Talvez essa vergonha que eu sinto agora Seria saudade Se você tivesse só um pouco mais de maturidade Se não tava com o coração por aí procurando metade Se você tivesse só um pouquinho mais de maturidade Se você tivesse só um pouquinho mais de maturidade Agora É o mesmo que há dois meses atrás você jogou fora Sinto muito em te dizer Sinto muito em te dizer Se você tivesse só um pouquinho mais de maturidade Se você tivesse só um pouquinho mais de maturidade Eu tô perdendo o chão não acredito no que estou vendo Minha boca secou, o coração tá ao ponto de parar Tá fazendo uma semana, duas horas e quinze minutos Que você me pediu um tempo, amor, só pra pensar Eu deveria ter avisado que eu estava indo E na surpresa fui surpreendido Até pensei que era um amigo seu Mas fui perdendo a esperança ao ver se aproximando O seu rosto acariciando Fechei os olhos pra não ver o beijo Uh, ele não é o cara certo Pra te assumir e ficar do seu lado A gente tem uma história juntos Tô te ligando de dentro do carro Despede dele e eu esqueço isso Tudo que eu acabei de ver Mas se desligar o telefone Nunca mais vou procurar você Eu deveria ter avisado que eu estava indo E na surpresa fui surpreendido Até pensei que era um amigo seu Mas fui perdendo a esperança ao ver se aproximando O seu rosto acariciando O seu rosto acariciando Fechei os olhos pra não ver o beijo Ele não é o cara certo Ele não é o cara certo Pra te assumir e ficar do seu lado A gente tem uma história juntos Tô te ligando de dentro do carro Despede dele e eu esqueço isso Tudo que eu acabei de ver Mas se desligar o telefone Mas se desligar o telefone Nunca mais vou procurar você Ele não é o cara certo A gente tem uma história juntos Tô te ligando de dentro do carro Tô te ligando de dentro do carro Mas se desligar o telefone Nunca mais vou procurar você 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 Sem o seu coração pra falar que é meu Sem sua boca pra beijar a noite Sem o seu abraço pra me abraçar Pra quem tava bem do seu lado Te ver com o outro foi pra arregaçar O peito desse caboquinha apaixonado Que vive de boca em boca Engarrado no álcool Tentando amenizar um pouco o estrago Agora localiza aí meu coração Deve estar na barcaça Enchendo a cara em algum balcão Dessa cidade Achando que a bebida vai por fim Nessa saudade Agora localiza aí meu coração Deve estar na barcaça Enchendo a barcaça Enchendo a cara em algum balcão Dessa cidade Dessa cidade Deve estar na barcaça Achando que a bebida vai por fim Nessa saudade Agora localiza Agora localiza aí Deve estar na barcaça Enchendo a barcaça Enchendo a barcaça E não olhar pra trás Buscar sentido em outra cama Mas não tô sentindo Qualquer carinho que não seja o seu Só tá me agredindo Canta com a gente, vem Te esquecer Te esquecer Nem chegou a ser uma tentativa Eu bebo e lembro Todo santo dia Eu bebo e lembro Todo santo dia Te esquecer Nem chegou a ser uma tentativa Eu bebo e lembro Todo santo dia Eu bebo e lembro Todo santo dia Felicidade Sem você comigo É só uma mentira Sentirá Bebo e lembro Todo santo dia Tentei fazer O que todo mundo faz Borrar batom, encher a cara E não olhar pra trás Buscar sentido em outra cama Mas não tô sentindo Qualquer carinho Que não seja o seu Só tá me agredindo Te esquecer Nem chegou a ser uma tentativa Eu bebo e lembro Todo santo dia Eu bebo e lembro Todo santo dia Eu bebo e lembro Te esquecer Nem chegou a ser uma tentativa Eu bebo e lembro Todo santo dia Eu bebo e lembro Eu bebo e lembro Eu bebo e lembro Te esquecer Eu bebo e lembro 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 Felicidade sem você comigo É só uma mentira Eu bebo e lembro Eu bebo e lembro Eu bebo e lembro Eu bebo e lembro E aí Não é vergonha você também assumir Na sua lista Eu sou cinco estrelas E curta essa distância De saudade me beija Parou na minha cama Parei do seu abraço Não daria tão certo Nem se fosse combinado Caí na sua vida De parar que é dar fechado Saiu na minha boca Eu te amo Eu tô ferrado Parou na minha cama Parei do seu abraço Não daria tão certo Nem se fosse combinado Caí na sua vida De parar que é dar fechado Saiu na minha boca Eu te amo Eu tô ferrado E aí não tem jeito não viu Quando o coração quer E aí Não é vergonha você também assumir Na sua lista Eu sou cinco estrelas E curta essa distância De saudade me beija Parou na minha cama Parei do seu abraço Não daria tão certo Nem se fosse combinado Caí na sua vida De parar que é dar fechado Saiu da minha boca Eu te amo Eu tô ferrado Parou na minha cama Parei do seu abraço Não daria tão certo Nem se fosse combinado Caí na sua vida De parar que é dar fechado Saí na minha boca Eu te amo Eu tô ferrado Eu te amo complicado Não tem jeito Quando o coração quer Fusca ainda viu Vem galera Tô procurando uma amnésia Pra ver se eu te esqueço Volte cá pra mim Que eu te mereço Com pouco gelo Eu já tô num segundo estágio Em outra boca Eu tô beijando E o esquisito E o esquisito É que ainda te amo Pra que cê veio Nessa vida Nessa terra Fala pra que Que esse seu coração peça Só pra me fazer Sofrer de amor Enquanto mais Enquanto mais rezo Mais você me aparece Seu beijo tá No sabor Da minha long neck Saudade Tocando o terror Tô procurando Tô procurando uma amnésia Pra ver se eu te esqueço Volte cá pra mim Que eu te mereço Com pouco gelo Eu já tô Eu já tô num segundo estágio Em outra boca Eu tô beijando E o esquisito É que ainda Te amo Pra que cê veio Nessa vida Nessa terra Fala pra que Que esse seu coração peça Só pra me fazer Sofrer de amor Enquanto mais rezo Mais você me aparece Seu beijo tá No sabor da minha long neck Saudade Tocando o terror Saudade Tocando o terror Ajuda Eu aqui Me deu uma tonteira Traz uma cadeira Que eu vou cair Cancela a cerveja Traz água Com açúcar E Já me senti assim Eu tenho uma doença Que tem um metro e sessenta E acabou de entrar ali Naquela porta Fecha a conta Tá aumentando os sintomas E o peito tá doendo Tomara que seja infarto Se for namoro Eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago E o peito tá doendo Tomara que seja infarto Se for namoro Eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago !!! Diego Vitor Longo E saio Quelosene E ouvido lá Ajuda Eu aqui Me deu uma tonteira Traz uma cadeira Que eu vou cair Cancela a cerveja, traz água com açúcar e já me senti assim Eu tenho uma doença que tem um metro e sessenta e acabou de entrar ali naquela porta Fecha a conta, tá aumentando os sintomas e o peito tá doendo Tomará que seja infarto, se for amor eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago, que o peito tá doendo Tomará que seja infarto, se for amor eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago É, vai ser pior o estrago, essa moda é linda demais, viu gente? Tem coisas na vida da gente que é melhor nem perguntar Quem pergunta o que quer, às vezes escuta o que não quer, viu? Eu ouvi dizer que você tá novamente na cidade Ontem pensei em ligar, mas quando fiz já era tarde Bem melhor pensar assim, dupe na falta de coragem Sei, vai ser inevitável a gente se encontrar Sei, é natural a gente se esbarrar Os mesmos amigos, os mesmos lugares Só a gente sem graça tentando disfarçar Como mudar sua vida em seu aniversário Cê tava acompanhada no último ano E a faculdade deve tá quase formando E o coração como é que tá? Essa me deixa pra lá Prefiro nem perguntar Vai perguntar o que cê quer, filho Bora, desce e cê escuta Umas verdades Aí vai pro bar do Diego Vitor Hugo, hein Xaca! Sei, vai ser inevitável a gente se encontrar Sei, é natural a gente se esbarrar Os mesmos amigos, os mesmos lugares Só a gente sem graça tentando disfarçar Como mudar sua vida em seu aniversário Cê tava acompanhada no último ano E a faculdade deve tá quase formando E o coração como é que tá? Essa me deixa pra lá Prefiro nem perguntar Como tá sua vida em seu aniversário Como tá sua vida em seu aniversário Cê tava acompanhada no último ano E a faculdade deve tá quase formando E o coração como é que tá? Essa me deixa pra lá Prefiro nem perguntar 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 Só consigo pensar em você Dá demais em mim essa paixão Os meus olhos só querem te ver Você mora no meu coração É uma pena que você não queira Dividir comigo esse amor Mas eu não desisto assim tão fácil de você Se me toca eu te vejo, é tanto desejo Não vejo outra saída Eu te amo, te quero, te sinto, te espero Por toda a vida Ficar sem você é saudade demais Sem os seus carinhos não vivo jamais Se você soubesse o quanto eu te quero Ficaria comigo Ficar sem você é saudade demais Sem os seus carinhos não vivo jamais Se você soubesse o quanto eu te quero Ficaria comigo Te esquecer era o que eu mais queria O que fez comigo é cobradinha Você brincou, machucou o meu coração E não pensou nas consequências E não pensou nas consequências Vou procurar um novo amor Vou procurar um novo amor Vai sair da minha vida Baixa aí Você passou da minha vida E me tirou do céu E me tirou do céu Você fez tudo errado A minha vida A minha vida é sua Não dá mais Não valeu Dessa vez Você me perdeu Você me perdeu Deixa a mala pronta Arrume a sua roupa Arrume a sua roupa Pode ir embora Pode ir embora Que eu arranjo outra Eu tô falando sério E pode acreditar Sabendo que eu tenho razão Sabendo que eu tenho razão Por que é que eu vou chorar Deixa a mala pronta Ei parceiro Ei parceiro Vamos brincar de eu nunca? Vamos embora Vamos lá então Vamos brincar de eu nunca Eu faço uma pergunta Só bebe quem já fez Dole uma, dole duas, dole três Eu nunca morri de saudade Bebi Eu nunca mandei mil mensagens Bebi Eu nunca fui chifrado Nunca fui enganado Eu nunca sofri por alguém Nessas três eu bebi também Eu nunca recaí Bebi, bebi, bebi Eu nunca me iludi Bebi, bebi, bebi Nunca liguei pra eles Chorando embriagado Nessa rodada aqui Eu vou beber dobrado Eu nunca recaí Bebi, bebi, bebi Eu nunca me iludi Bebi, bebi, bebi Nunca liguei pra eles Chorando embriagado Nessa rodada aqui Eu vou beber dobrado Eu nunca fui macado E pra brincar com a gente Chega pra cá Jona é Saudarico Você chama, senhor ? тебя, Guilherme, bebi Vamos brincar, hein? Vamos brincar, Jona Agora Eu nunca morri de saudade Bebi Eu nunca mandei mil mensagens, bebi Eu nunca fui chifrado, nunca fui enganado Eu nunca sofri por alguém, nessas três eu bebi também Eu nunca recaí, bebi, bebi, bebi Eu nunca me iludi, bebi, bebi, bebi Nunca liguei pra ele chorando embriagado Nessa rodada aqui eu vou beber dobrado Eu nunca recaí, bebi, bebi, bebi Eu nunca me iludi, bebi, bebi, bebi Nunca liguei pra ele chorando embriagado Nessa rodada aqui eu vou beber dobrado Eu nunca fui agado, bebi Não tô aqui bebendo por você Nem pra te esquecer Não vou dar o meu braço a não ser Nós dois juntos não tem nada a ver E a cada dose doida que desce no peito a te dar É comemorando o que acabou Tô completando embriagado e pra você tô errado Mas o que faz mal é meu amor Hoje eu descobri que a cada copo de bebida aumenta cinco minutinhos na minha vida E pelas minhas pontas o tanto que eu tô bebendo a minha vai ser infinita Por isso eu tô aqui Nem aí, bebim da Silva Por isso eu tô aqui Nem aí, bebim da Silva Por isso eu tô aqui no verãozinho no Diego Vitorundo Bebim da Silva E a cada dose doida que desce no peito a te dar É comemorando o que acabou Tô completando embriagado e pra você tô errado Mas o que faz mal é seu amor Hoje eu descobri que a cada copo de bebida aumenta cinco minutinhos na minha vida E pelas minhas pontas o tanto que eu tô bebendo a minha vai ser infinita Por isso eu tô aqui Nem aí, bebim da Silva Por isso eu tô aqui Nem aí, bebim da Silva Nem aí, bebim da Silva Por isso eu tô aqui Nem aí, bebim da Silva Que balanço gostoso, negro Tô bebim da Silva aqui no verãozinho Excesso de confiança Ou ausência de saudade No ringue o meu coração tá do lado que apanha Seu do lado que bate Mas também, né? Você é de escorpião Ou temperamento difícil Coração tem voz E o beijo é um perigo Tem ascendente em acabar comigo É que você é minha fogueira E eu vivo tentando achar um equilíbrio Se eu chego perto demais Me queima Se eu me afasto A saudade me mata de frio É que você é minha fogueira E eu vivo tentando achar um equilíbrio Se eu chego perto demais Me queima Se eu me afasto A saudade me mata de frio Mas também, né? Você é de escorpião Ou temperamento difícil Coração tem voz E o beijo é um perigo Tem ascendente em acabar comigo É que você é minha fogueira E eu vivo tentando achar um equilíbrio Se eu chego perto demais Se eu me afasto Se eu me afasto A saudade me mata de frio É que você é minha fogueira E eu vivo tentando achar um equilíbrio Se eu chego perto demais Se eu chego perto demais Me queima Se eu me afasto A saudade me mata de frio Se eu me afasto Se eu me afasto A saudade me mata de frio Se eu me afasto A saudade me mata de frio Música Pois sua falta tá fazendo aniversário Pra sentir a bela Partiu o coração Mas o primeiro pedaço ninguém fez questão Ninguém fez questão O que você quer que eu não tenho? Por que eu não te surpreendo? Desenha que eu não tô entendendo Deus tá dentro Discussão é motivo pra você vir me pedir tempo Mas vai que bate aí Uma saudadezinha Qualquer coisinha que Precisa você me gritar Que eu paro a avenida, eu paro o relógio Eu paro o avião lá em cima Que eu paro de briga, eu paro o que eu gosto Eu paro a rotina pra parar na sua vida Mas vai que bate aí Uma saudadezinha Qualquer coisinha que Precisa você me gritar Eu paro a avenida, eu paro o relógio Eu paro o avião lá em cima Que eu paro de briga, eu paro o que eu gosto Eu paro a rotina pra parar na sua vida O que você quer que eu não tenho? O que você quer que eu não tenho? Por que que eu não te surpreendo? Desenha que eu não tô entendendo Deus tá vendo Discussão é motivo pra você Vim e pedir tempo Mas vai que bate aí Uma saudadezinha Qualquer coisinha que Precisa você me gritar Que eu paro a avenida, eu paro o relógio Eu paro o avião lá em cima Que eu paro de briga, eu paro o que eu gosto Eu paro a rotina Pra parar na sua vida Mas vai que bate aí Uma saudadezinha Qualquer coisinha que Precisa você me gritar Eu paro a avenida, eu paro o relógio Eu paro a violão lá em cima Que eu paro de briga, eu paro o que eu gosto Eu paro a rotina Pra parar na sua vida Pra parar em Brasília Audio Jungle 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 Audio lender Audio Jungle Audiodedor Audio Jungle Audio translated Audio Moria Chancur Moria Chancur Moria Chancur Moria Chancur Moria Chancur